Rapaziada, hoje eu tô com uma ideia, só que eu não sei se eu vou conseguir. Eu quero criar um contrato de troca com, sei lá, umas 8, 9 facas e vendo o que dá. Eu nunca fiz isso aqui no canal, eu não sei se vai dar certo, não sei se teremos lucro, é muito arriscado, mas eu vou tentar. Eu não garanto, porque eu terei que conseguir, né, no caso, 8 facas com aqueles 700 dólares que eu tenho. Se eu não conseguir, eu vou tentar fazer algum maluco, algo inédito, algo que eu nunca fiz. Se der bom, deu. Se não deu, fazer o quê? E, rapaziada, quem assistiu os últimos vídeos aí sabe que não tem mais Glock Marise, não tem mais sorteio de Glock Marise em todos os vídeos. Basicamente, o sorteio agora é da skin que eu ganhar em alguma caixa aqui no MySQL Net. Então, todo vídeo eu vou escolher alguma caixa, eu vou abrir e o item que vier, eu vou sortear para vocês, caso vocês ultrapassem a meta de likes que eu determinar. A meta de hoje é 15 mil likes. Eu quero 15 mil likes em 24 horas e o sorteio será de uma... Putz, vocês tiveram um azar, hein, cara? É, hoje vocês não tiveram muita sorte. Eu vou abrir mais uma vez, vai, fiquei com dó. Tá bom, o pior não tá melhor. Então, rapaziada, 15 mil likes em 24 horas sem sorteio dessa USP, óleo, uma skinhead, mano, mais de 40 reais. Para participar do sorteio, like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, arroba cachorro 1337 e também comentar alguma ideia de vídeo que eu possa trazer aqui no CSGO Net, mano, um contrato de troca específico, alguma caixa, possa testar. Enfim, comentei a sua ideia, daqui 24 horas, caso o vídeo seja com mais de 15 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório e o comentário fixado, caso ele tenha cumprido todos esses requisitos, ele vai levar para casa, como aos pioram. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a Caldo Cachorro. Link tá na descrição. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ian. Já passei a ideia do vídeo pra vocês, então, sem muita enrolação, vamos começar aqui? Vamos lá, rapaziada. Caixinha de faca. Eu queria abrir aquela caixa de 120 dólares que só vem faca, mas ela está indisponível no momento. Então a gente vai ter que torcer pra gente conseguir faca. Mano, a gente é muito sortudo, irmão. WTF? Que isso, mano? Já, mano, 300 dólares de cara. Eu não sei, eu não sei se eu vou ter coragem de colocar aquela faca no contrato. Sério. What the hell, mano? Agora a gente teve um pouco de azar. Não veio faca, mas tudo bem, aquela apagou. Caraca, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco. Eu tô sem palavra até, mas... Vamos lá, né, mano? Vamos continuar. A gente já conseguiu uma faca de 300 dólares. Pior que agora, assim, a gente gastou toda a nossa sorte. Agora, pra conseguir uma faca, eu tô vendo que vai ser osso, cara. Vai ser osso demais. Pelo amor de Deus, 8 dólares só. Rapaziada, CSGO.net, vocês sabem. Nossa, fica na abanita da Alper, mano. É isso aí, né, rapaziada? Eu falo. Eu não falo, assim... Eu não minto. Não é mentira. Aqui é o melhor site. É o melhor site para você conseguir um upgrade no seu inventário. Para você conseguir ganhar algumas skins. Você entra aqui no site pelo link da descrição. Entra aqui no link da descrição. Para não acabar tendo azar de caindo num site fake. E acabar perdendo as suas skins. Então, entra aqui pelo link da descrição. Loga com a sua Steam. Pode logar sem medo. Você vai clicar aqui no seu saldo. Vai aplicar o cupom DOG4 ou DOG5. Cupom que vai dar 25% de bônus em cima do seu depósito. Ou seja, entrou aqui. Utilizou o cupom DOG5. E depositou, sei lá, uma skin de 100 dólares. Você vai ganhar no saldo 125 dólares. Com 25 dólares a mais, você já consegue abrir muita caixa. Então, você já tem muita skin garantida aí de graça. Só de utilizar o meu cupom. Então, é muito difícil você ripar no site quando você utiliza o meu cupom. Porque ele já dá um quarto do que você vai depositar totalmente de graça. E aí, você pode depositar por boleto, cartão de crédito. Ou então, depositando as suas skins de CSGO pelo SkinPay. É só colocar o cupom. Clicar aqui em recarga de saldo. Aqui, ó. Cartão de crédito. Aqui é pra você depositar as suas skins. Confirma. E aí, ele carrega todo o seu inventário. É sempre bom você depositar aquelas skins que estejam com uma bolinha verde ou amarela. As skins que não tem nenhuma bolinha, você pode até depositar. Mas não vale tanto a pena. Bem, é só selecionar a skin que você quer depositar. Antes, você tem que colocar o seu trade link no site. Após isso, você seleciona a skin, como eu já disse. Clica aqui na sua opção de aderir fundos para o CSGO Net. E aceita a proposta do bot lá na Steam. Enquanto eu abro mais uma caixa de faca. Eu quero lembrar que todo mundo, mano. Todo mundo que utiliza o cupom DOG4 ou DOG5. Tem entrada para o sorteio mensal, cara. O sorteio desse mês é de uma Flip Doppler. O mês passado foi de uma Shadow Doggers Slaughter. Uma bem mais cara que essa. Esse mês é uma Flip Doppler. E aí, pra participar do sorteio, você tem que depositar utilizando o cupom DOG4 ou DOG5. Depois que você depositar, você volta aqui nessa aba. Digita novamente o código que você utilizou. E aí, essa mensagem de valor do bônus 25%, ela vai mudar. Será que o código promocional já foi utilizado. Aí você tira uma print da tela e print o formulário que está aí na descrição para participar do sorteio, beleza? Quem não arrisca, não petisca. Então, participe do sorteio. Não tenha medo, não tenha preguiça. O que mais tem é a gente reclamando, falando que nunca ganha sorteio. Que é muito azarado. Mas, cara, tem que participar, mano. Se você não participar, aí realmente você não vai ganhar. Você aí que é muito azarado, pode ficar tranquilo. Que uma hora, a sua vez, chega. Beleza? Vamos fazer um sorteio com esses três itens aqui. 53 dólares. Dá para ganhar até no máximo 213. Só para ver se a gente consegue uma faquinha por meio de contrato, né? Vamos ver se a gente está com sorte. Hum, não conseguimos, mas foi bom. Já agora aqui, pagou, mano. Pagou. Vamos sair um pouco dessa caixa e vamos para a Magic. A Magic é uma caixa muito top. Uma das mais caras do site. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu confio, eu confio. Bora aqui, bora, 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 bora. Putz, grila, irmão. Está, está tirando. Aí está trolando o bonde. Beleza, vamos vender. Vou fazer algo diferente, mano. Vou pegar aqui a minha caixa. Eu tenho uma caixa aqui no site. A cega que é a do cachorro. E eu vou abrir 10 vezes, mano. De uma vez. 90 dólares. Estou nem aí. O que veio? Vixe, Maria. Deu ruim demais. Ganhei uma 84. Está tranquilo, vai. Vamos fazer um contrato com esses 84 dólares. Aí veio um item de 36. É, contrato de troca não é algo que eu aconselho muito. Só quando você realmente está, tipo, mano, se ferrando só. Então aí é bom você arriscar um contratinho de troca. Mas quando você já está lucrando, nunca pega aqueles itens que já garantiram o seu lucro e joga no contrato de troca. Isso é burrice, não vale a pena. Não mesmo, é loucura. Mano, eu não estou com muita paciência. Eu vou abrir três vezes no modo rápido. Gente, conseguiu só uma faca, mano. Caraca. Eu vou pegar aqueles 10 pontos de bônus. Que é tipo um XP que você vai ganhando no site para depois abrir caixa de graça. E eu vou abrir aqui a caixa do Nico. A caixa do Nico tem como vir uma Butterfly Fade. O que é muito bom. Mas é bem difícil. Passou uma, passou duas. Ai, fica nessa USP. Vai passar, mano. Putz, que azar, cara. A gente ainda tem um 72. Dá para abrir a caixa do DOS. Eu vou abrir uma vez no modo rápido. 30 centavos, está louco. Só que assim, a gente já tem quatro facas. Com os 58 dólares, eu vou abrir a minha caixa cinco vezes no modo rápido. Vai, o que que vem? Beleza, aqui o Confirmed. Deu 35. A gente não lucrou. Dá para abrir mais uma vez. Sobrou 4 dólares. Vou abrir essa Nock Case. Eu nunca nem vi essa caixa. Boa, deu bom. Agora a gente faz um contrato com esses itens mais baratos. Depois a gente vai partir para o contrato Master. Que é o contrato com aquelas quatro facas. Que eu não sei se vai dar bom. Putz, a gente conseguiu mais uma faquinha, mano. Tá, mano. Tá, 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 tá bom. Então vamos fazer um contrato com essas três facas mais baratinhas. Porque essas duas aqui, mano. Dá dó de colocar no contrato, mano. São muito boas. A gente teve muita sorte com elas. Mas vamos ver se essas três aqui dão bom. Nossa, deu muito ruim, viado. Nossa, deu muito ruim. Deu ruim ao extremo. Caraca, a gente teve muita zar, mano. Poseidon. Boa. Para fazer um contrato de troca, eu preciso de três itens pelo menos. Então eu vou abrir essa caixa de 21 dólares. Porque eu tenho exatamente 21 dólares. Então isso é uma coisa do destino. Nossa, a gente conseguiu ter 45, irmão. Eu vou vender essa Pointed Array. Eu tenho 45 dólares. Eu não deveria ter feito isso, que fique bem claro. Mas eu vou abrir cinco vezes a minha caixa. Putz. Tá. Calma. Rapaziada, eu vou colocar aqui no contrato os itens mais baratos que eu tenho, né? É, aqui eu confirmo. E essa daqui também. Só com esses itens mais baratos para ver o que a gente consegue. Ah, não, mano. Eu não fiz isso. Nossa, eu não sei se... Ah, maluco. Que raiva. Que raiva, mano. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não sei se vocês viram. Mas eu tenho certeza que eu coloquei sem querer a minha boioneta Doppler lá, velho. Eu não acredito. Eu tenho quase certeza... Ah, eu coloquei, mano. Que raiva. Eu tenho certeza que eu coloquei, cara. Eu tenho certeza, mano. Que merda, velho. Que merda, mano. Eu acho que não pagou, né? Veio uma carambit de 280. Que com certeza não pagou. Porque no contrato tinha a boioneta Doppler, que era os 270. Mas tinha uma que eu confirmo de 50. Então não deve ter pago, mano. Eu tenho quase certeza, velho. Eu tenho quase certeza, mano. Nossa, velho. É por isso que eu falo, mano. Você está no lucro? Segura, velho. Não vai ficar brincando porque é muito arriscado, velho. Muito arriscado. Deixa eu retirar aqui esses itens logo para garantir o meu lucro, meu profit. E essa, os piores, eu vou esperar vocês baterem a meta de 15 mil likes em 24 horas para retirar e sortear para vocês. Mano, não deixem de participar do sorteio mensal, nem do sorteio do vídeo. E prestem atenção, porque não é a primeira vez que eu coloco um item sem querer no contrato de troca. Não é a primeira vez. Mas não tem problema. Fazer o quê? Agora eu vou ver quais skins eu consigo retirar agora para o meu inventário. Ah, mano. Chegou já aqui, rapaziada. A M9 Tiger Tooth. O site manda mesmo na hora para vocês verem que o site é confiável. Às vezes ele não tem o item disponível, mas é questão de minutos ou poucas horas para você receber o item. Nossa, mano. Eu fui muito azarado agora. É, mano. Fazer o quê? Enfim. Vamos ver essas skins no game. Vamos ver se elas estão legais. E... É isso aí. Eu fiz uma besteira. Eu realmente estava decidido que eu não iria colocar aquela banheta Doppler no contrato de troca. Porque banheta Doppler é uma skin muito fácil de trocar, de vender, de... Mano, enfim, ser comercializada. Mas eu não fui atento e, enfim, aconteceu. Lembrando que aqui no canal com o Show 1337 eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Show 1337. Até o próximo vídeo que eu não farei burrada. E é isso aí, manos. Falou! Falou! E é isso aí.